A representação do Banco Alimentar contra a Fome na Ilha do Sal, em parceria com a Cruz Vermelha local, fizeram ontem entrega de 42 cestas básicas a cinco associações comunitárias. Os alimentos foram recolhidos junto aos supermercados da ilha e destinam-se à distribuição gratuita aos mais carenciados. São no total 42 cestas básicas, constituídas por alimentos não precisíveis, destinados à distribuição gratuita aos mais carenciados. No âmbito do projeto Banco Alimentar, que é representado em Cabo Verde pela Fundação Donana. A recolha foi feita por voluntários da Cruz Vermelha junto às lojas e supermercados da ilha, através de voluntários da Cruz Vermelha, e vão ser distribuídos por cinco associações da ilha, conforme explica Fátima Santos, delegada da Fundação Donana no Sal. Estas bases são compostas por 3 kg de arroz, 1 litro de óleo, bolacha, açúcar e leite. Tem mais um outro produto que não pude, porque não tapou conforme for do óleo, e foi assim que não consegui fazer estes cestas, que não também entrega a unha associação. O que precisa ver este trabalho de distribuir, uma vez que a gente tem que concher a comunidade, a gente tem que saber dentro de comunidade quem é que tem pessoas que têm mais necessidade. A delegação do Banco Alimentar no Sal agradece à população pelas doações e fala da importância destas ofertas em produtos, por mais pequenas que sejam. Não te convido a pessoa, já participo há mais vezes, quando não fazê-lo, porque não saber que é que tem tchau gente que te poder cumprir, digamos assim, esses filhos, pão pronto na mesa todo dia. Aí, qualquer um quilo te fazer diferença na quem que te vai receber. De maneira que, para as próximas campanhas, para não juntar, para não doar aquele que não puder. Esta é a segunda recolha do Banco Alimentar no Sal desde o ano passado, mas a intenção é fazer pelo menos duas vezes por ano, conforme recomenda a Fundação Donana, a primeira representante do Banco Alimentar em África entre os países da Cplp.